o fenômeno raro da natureza a árvore chorando veja as maravilhas de deus incrível olha a estrada do lado poeira do outro lado poeira um sol quente e esta árvore está chorando literalmente já tem aproximadamente quatro dias a água pingando a água geladinha como deus é perfeito né olha o tanto de água que a árvore chorou e já pingou na estrada segundo os mais antigos aqui de martinho campos é sinal de muita chuva no ano de muita enchente eu não me recordo o nome específico dessa água mas é um fenômeno raro que acontece eu particularmente nunca tinha visto incrível você anda na poeira chega perto da árvore a árvore chorando e o terreno literalmente molhado ouça um barulho dos pingos na terra incrível muito legal uma das maravilhas de deus fica o registro